galera você quer tomar com de xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo, falo com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, xbox da antiga geração beleza, aqui vem o Marcao Gamer, tamo junto rapaziada. Fala galera do youtube beleza estamos com mais um vídeo do canal Marcao Gamer, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês um novo quadro que eu resolvi testar, resolvi trazer para o canal para ver se vocês gostarem beleza vamos lá então galerinha no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês um quadro das top 6 melhores motos do gt online que você precisa ter as top 6 motos que você precisa ter no GTA 5 online, ok? E a primeira moto galerinha, a primeira moto que a gente vai utilizar rapaziada é a nossa BF400 rapaziada, sim a nossa BF400, ela é uma moto rapaziada para você que faz trilha, que faz que gosta de andar na terra com motos, essa aqui rapaziada é uma moto excelente, ela empina bem, anda bem, é uma moto de trilha rapaziada, para fazer corridas, ela é boa também, mas eu não recomendo, tem motos melhores para corrida, beleza? vou mostrar para vocês aqui aonde que vai para comprar ela, beleza? vem aqui ó, na Sol de San Andreas, que eu aqui, põe motos aqui no opção aqui, põe motos, eu acho que quando chover aqui tá uma barulheira, beleza? Espera aí, a moto que eu estou falando para vocês ó, é esta aqui ó, vamos lá ó, Nakazaki BF400, esta motinha aqui rapaziada, ela custa 95 mil dólares, não é caro, é baratinho rapaziada, 95 mil dólares só, e tem duas estampas rapaziada, estampa atômica ou estampa sprunk, você pode colocar a estampa que você quiser, que não vai alterar o valor tá, o valor é a mesma coisa que estava antes, ok? galera, compra essa moto aqui, você não vai se arrepender, é atunada, fica muito boa rapaziada, é atunada, anda pra caramba, empina bem, é boa na coisa, beleza? então bora para a nossa próxima moto, a nossa próxima moto rapaziada, que a gente vai utilizar, eu vou mostrar para vocês, essa rapaziada, essa Shih Tzu Hakusho, uma motinha rapaziada, espetacular, para corridas, para desafio contra o relógio, ela é muito boa rapaziada, porque ela anda pra caramba, corre demais, muito boa mesmo, você tem que comprar ela, você tem que ter no seu GT online, ela não é cara, é uma motinha baratinha, anda pra caramba, ela é tunada rapaziada, se você tunar ela, anda demais, anda mais ainda rapaziada, aí a cara aqui, ela tá fura de nada, eu não tô nem nada, não mexi nada rapaziada, eu tô comprando, tô mostrando pra vocês, é, vamos lá então, ó, a cara, empina pra caramba, anda pra caramba também rapaziada, é uma motinha muito rápida mesmo, muito excelente essa motinha aqui, eu achei ela, gostei demais dela, não é cara rapaziada, ela é boa pra desafio contra o relógio, excelente, boa pra corridas, boa pra encontro também, ela por nada, fica muito bacana mesmo rapaziada, rapaziada, aproveite e compre ela, não se arrependa rapaziada, vou mostrar pra vocês, aonde compre ela também, pra você não fazer cagada também, ok, vem aqui na cena de novo, ó, na parte de motos, vem aqui em motos, é esta aqui rapaziada, ó, Jitsu Hakusho, escolhe aquela que você quiser aí, quando você comprar ela, é essa máquina aqui ó, essa naveira aqui, ela custa 82 mil dólares rapaziada, beleza, custa 82 mil dólares, nenhuma moto aqui é mais de 100 mil rapaziada, todas são abaixo de 100 mil, ok, moto muito bacana mesmo rapaziada, bora pra próxima, a nossa próxima moto rapaziada, é esta aqui ó, essa, essa, essa mostardinha aqui ó, é a nossa preferida, é, pegasse e bate 801 rapaziada, a melhor moto, que eu vou mostrar pra vocês hoje, na minha opinião, pra corridas rapaziada, ela é muito bacana, é muito, é muito boa mesmo, e pra desafio contra o relógio, ela é espetacular, a melhor moto pra fazer desafio contra o relógio rapaziada, ela turnada no máximo, anda e demais, corre demais galerinha, pro desafio contra o relógio, tem que ser rápido, ela é uma das melhores motos rapaziada, é a melhor moto pra fazer, turnada no máximo, não, é caro, é baratinha, anda pra caramba, essa, essa motinha aqui, aqui a minha, lembra, a minha tá original rapaziada, não mexi nada no motor, não mexi nada, e já tá andando pra caramba, essa motinha aqui rapaziada, ela anda demais essa moto aqui, ó, 100% original, ó, você vê que ela tá boa, tá muito bacana mesmo essa moto aqui, muito boa, eu gostei demais, eu gosto demais dessa moto aqui, eu gostei, eu gosto demais dessa moto, uma das preferidas é minha, beleza galerinha, voltando aqui, vamos pra próxima moto, vamos pra mais uma moto aqui, galerinha, essa moto aqui, ó, a Jinka Akuma, que na minha opinião, eu não gosto muito dela rapaziada, eu prefiro mais a BAT, mas eu coloquei na nossa lista, porque ela é muito baratinha, anda pra caramba também, é uma motinha boa pra caramba, pra corridas também, e pra na sessão também, é uma moto bacana demais rapaziada, moto muito bonita mesmo, ela é turnada rapaziada, sem turnada nada, totalmente original, eu tô com preto, andando nela, olha isso rapaziada, corre demais rapaziada, eu não acelerei o vídeo, nem mexer no vídeo rapaziada, é a aceleração dela mesmo, olha isso rapaziada, corre demais essa motinha também rapaziada, é muito boa pra desafio contra o relógio, é boa pra corridas também, boa muito pra vocês, aonde fica, aonde compra ela, e aonde compra Akuma, Akuma não, a BAT, que eu não, esqueci de mostrar pra vocês, ok, vem aqui nas grandes novamente, na parte de motos, vamos lá embaixo rapaziada, rapaziada, a BAT tá aqui ó, eu esqueci de mostrar pra vocês, mas essa aqui ó, pegasse BAT 801, coloca a cor que você quiser ali, essa lindeza aqui, uma moto muito linda mesmo rapaziada, gosto demais dessa moto aqui, e a moto custa rapaziada, 15 mil dorelheta só, só 15 mil rapaziada, moto muito baratinha mesmo, 15 mil só, não é caro galerinha, não é a moto cara, é a moto baratinha, e agora, vou mostrar pra vocês, a moto que eu tô rapaziada, que é essa aqui ó, Jinka Akuma, essa tá vermelhinha aqui ó, Jinka Akuma, escolha a cor que você quiser ali, essa é maravilhosa aqui rapaziada ó, parece uma miniatura, mas não é rapaziada, ela custa 9 mil dorelh só, rapaziada, é a moto mais barata, que eu vou mostrar pra vocês hoje, 9 mil só, muito baratinha mesmo, e pelo que ela apresenta, anda demais rapaziada, muito barato pelo que ela anda, então partiu pra nossa próxima moto rapaziada, a nossa próxima moto rapaziada, é essa aqui, a Double T, uma moto que eu acho, que é muito desvalorizada aqui no GTA, eu acho que poucas pessoas gostam dela, eu não vejo nas caralhas, não vejo na sessão, não vejo na área nenhum, eu também rapaziada, não gostava dela, aí eu comprei, resolvi testar ela, me surpreendeu galerinha, uma moto que anda bem pra caramba, é bonitinha, corre pra caramba, empina bem, não é caro, é muito baratinho também, moto espetacular rapaziada, aqui também, velocidade dela mesma, dela mesma velocidade, full original, sem presente original, vou mostrar pra vocês aqui, aquela melhor essa rapaziada, essa daqui rapaziada, já veio assim de falo com a galera, eu só escolhi a cor laranja nela, já vi cor da preta, já veio bacana demais, já veio muito linda a moto rapaziada, moto muito linda mesmo, gostei demais dessa moto, me surpreendeu, ok, e aonde compra aí galerinha, o mesmo site das outras rapaziada, lá na San Andreas, vou mostrar pra vocês aqui ó, sem nenhum problema, ok, vem aqui ó, na San Andreas, vem aqui na perto de motos, vamos noscer lá embaixo, vamos nas últimas motos lá embaixo, na última etapa lá, aqui rapaziada, sabe por o bem aqui ó, essa moto pretinha aqui, Dinka Double T rapaziada, este nome aqui ó, Dinka Double T, essa puro black aqui rapaziada, muito linda essa moto mesmo, custa 12 mil, escolhe a cor que você quer ali também, antes né, custa 12 mil dólares só rapaziada, só 12 mil, muito baratinha mesmo, essa moto aqui, muito bacana, pelo que ela apresenta, anda muito essa moto rapaziada, anda muito mesmo, 12 mil reais só rapaziada, 12 mil dólares né, a nossa última moto rapaziada, última moto do vídeo de hoje, essa aqui ó, pegace rufiã, pensa numa motinha boa rapaziada, uma das motos que eu mais gostei desse vídeo, anda pra caramba, é boa de andar, gostosa de pilotar também, rapaziada, não é cara essa moto também, muito baratinha, anda pra caramba, fiz o teste nela, peguei 127 km nela rapaziada, por hora, anda pra cacete essa moto rapaziada, anda muito mesmo, pra coisa é muito boa, desafio do relógio é boa pra caramba também, pode comprar, recomendo, não é ruim, rapaziada, se você quer mais vídeos desse Snipe, mostrando, os melhores veículos de GTA, os piores, fazendo top speed, deixe esse comentário, que eu vou saber, que vocês querem mais vídeos desse tipo, vou utilizar pra vocês, sem problema nenhum, vou ver que você gostou do vídeo também, então se você gostou do vídeo, arrebenta no botão de like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, e ativa o sininho de notificações, tá rapaziada, pra você não perder nenhum vídeo,